Se você falou um perfume, acertou! Olha que caixa linda, gente! Olha que caixa linda, gente! Bora abrir com cuidado, né? Olha! Meu que amor é esse! Produção! É o Black X de Paco Raphone! É o Adeparfam 30ml Brasil! Que isso, gente! Que isso, meu povo brasileiro! É o Paco Raphone original! Caraca! Quase um milhão de euros, gente! Que isso! Olha! Olha o Adeparfam na Tross Play! Black X! Caraca, gente! Olha! Gente! Olha! Olha, 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 olha! Olha, 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 olha! Ai, gente! Olha! Olha o selinho de qualidade, gente! Olha o selinho de qualidade! Olha! Olha o selinho de coisa rara, coisa chique! Poder! Luxo! Olha, gente! Fala! O que é que acontece aqui, hein? Ah, em 2024, é? 24, 12, 24! Olha o luxo do perfume de Paco Raphone! Black X! Por ele! For her! Para ela, para ele! Dois, para lá, 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 né? Água perfumada! Paris! Olha, gente! País de origem Espanha! Mantém ao frato alcance de crianças, né? Aqui, como é um produto importado, importado por encomendas de Puig Brasil! Anciendado pelo perfume desideadas! Não, 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 não! Ok, ok! Tá aqui só um selo falando, né? Que é um produto importado! Tá? Você tirou esse praço aqui, você vai ver tudo em inglês! Olha, gente! Tudo em... Tá em espanhol, é? É, né? Sei lá! Autorizados! Paco Raphone! Mode em Espanha, né? É espanhol, né, gente? Tá mode em Espanha! Black X! Paco Raphone! É o Alibafam! Ai, eu sempre quis um perfume de Paco Raphone! Paco Raphone! Gente, sempre os melhores, né? Eu amo essa linha! Essa linha XS, tá? Ah, esse é doutor, é sexy, marcante! E esse Black X, será que é gostoso, gente? Aguardem o vídeo pra mim abrir, tá? Comenta aqui embaixo, fiz uma compra gostosa ou não? Comenta aqui embaixo! Vai, comenta, 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 comenta! Tchau! Tchau!